A você que acompanha a TV Aramaçã, falamos com imagens do campo pompilho e você acompanha mais um jogão pelo dente de leite categoria pré-mirim a fase semifinal mata-mata. A equipe do Singular jogando de preto enfrenta o time do Ticket. O Singular tem a vantagem do empate pela melhor campanha durante o decorrer da competição, enfrentando o Ticket, que tem um jogador a menos e já toma o primeiro ataque. Na primeira partida as duas equipes empataram por um a um e agora, portanto, se houver um novo empate, o time do Singular classifica, segue em frente nesta reta final do campeonato dente de leite aqui no Clube Atlético Aramaçã. Você já ouve aí os técnicos das duas equipes, tanto o Mesa, técnico do Singular, dando instruções ali para o Matheus, para o Thiago, jogar um pouco mais avançado. Também o Roberto, ali na beira do campo, técnico do Ticket, os dois professores instruindo seus meninos aí nesta categoria pré-mirim. São os primeiros minutos de jogo, as primeiras movimentações, as duas equipes ainda tentando o melhor posicionamento dentro de campo e o Ticket principalmente muito preocupado, né? Como eu disse, com um jogador a menos e tem de reverter uma situação, tem de vencer para seguir rumo à próxima fase deste campeonato dente de leite. Agora sim, agora o time do Ticket está completo, chegou o Murilo. Murilo Lopes Dias, camisa número 3, chegou, completando portanto, os 11 atletas dentro de campo. É o Campo Pompilho, Clube Atlético Aramaçã e você ligado na TV Aramaçã. Tentativa do chute. O Henrique Mesa tentou, o goleirão defendeu e sai o primeiro gol. Logo aos dois minutos de jogo. Mais uma vez, a equipe do Singular, que já fez uma campanha excepcional no campeonato dente de leite, consegue abrir o placar. Se não me engano foi o Luiz Felipe que acabou fazendo o gol. Uma jogada muito tumultuada na área. O Guilherme até fez a defesa no primeiro momento, uma defesa dificílima. Mas aí na sequência, não deu a equipe do Singular, sai na frente. 1 a 0. Ampliando a vantagem que já havia conquistado. Como eu disse, fez uma boa campanha na fase de classificação. Portanto, já jogava pelo empate. Tem ali o quero-quero, requer perigo. Requer cuidado, aliás. Leva perigo, né? E aí vem a equipe do Singular. Mais uma vez jogando pela esquerda. Com camisa 14, o Luiz. E na defesa... Tem o Ícaro ali também. Que dificilmente deixa essa bola passar. Muito bem postada no meio campo. As costas, Icaro! Enrique, as costas, Enrique! O Ticket tenta, ligação direta no ataque. Acabou não dando certo. Abre na direita. Não tem nenhum atleta da equipe do Singular por aqui. Lateral no Ticket. Já cobrado. Lá vem o Luiz. Habilidoso o Luiz, hein? Camisa número 14, Luiz Felipe Padioro. E o Ícaro, hein? Que segurança na defesa. Lá vem o Ticket. No bate e rebate, tenta chegar... Com o Arthur Araújo. E aí a gente ouve a palavra do técnico... Da equipe do Ticket, o Roberto pedindo um chute de longa distância. De repente, pode ser uma opção para essa equipe que precisa reverter a situação. Agora precisa de dois gols. Precisa da vitória a qualquer custo para seguir em frente o time do Ticket. Tem o Arthur ali, o camisa número 9, que leva um pouquinho mais de perigo. Tem um chute um pouquinho mais forte. Pode ser uma opção de longa e média distância. Lá vem o Luiz, sempre com ele. Segura, chega. E aí é parado. A gente vê ali também o incentivo dos... dos pais, né? Dos parentes que acompanham também, que prestigiam... a competição. Dando uma força para essa meninada. que está jogando uma bola, que está brincando aqui no campo pompilho. Uma brincadeira, às vezes um tanto quanto séria, né? É futebol. Dá para entender. Tentando a ligação direta, o Ícaro estava no meio campo. Tentou chegar ali no Matheus, a bola... E acabou não dando certo a jogada. Mas o singular tem a posse. Luiz, ele é habilidoso. As jogadas... com mais perigo... sempre sai com ele. Tentava o Dmitry ali agora. Amei o singular. Thiago brigou. Aperta a marcação a equipe do Colégio Singular. Lateral para o Ticket. Lá vem o singular. Dmitry divide. Afasta a defesa. Olha o contra-ataque. Quem estava ali no combate, no meio campo, era o Henrique. Tentava sair o Murilo. Acabou não dando certo a jogada. Dmitry, camisa número 7, vai para a bola. Tentou um chute ali na intermediária. Afasta a defesa do Ticket. Afasta mesmo. Chegando ali o Arthur. Acabou não dando certo. Melhor para o Ramon. Você vê a movimentação no meio campo. Os jogadores do singular tentando furar o forte bloqueio da equipe do Ticket. Que precisavam um pouquinho mais de poder ofensivo. Precisava de uma força maior nessa bola para que ela chegasse no campo adversário. Poderia até ser a ligação direta mesmo. Mas tem escanteio a equipe do singular. Afastou por ali o Luíde. A bola novamente é do colégio singular, mas a recuperação é boa do Ticket aqui no meio campo quando afasta a defesa. Sem saber de brincadeira. Olha o Arthur, é sempre com ele. As jogadas de perigo no ataque da equipe do Ticket. Lucas vai para a cobrança da lateral. Ataque para o time de vermelho. Tentou a ligação na área. Era boa, hein? A jogada era boa. Tentou a finta, o chute. Alguns atletas aqui no meio, né? O próprio Arthur estava no segundo pau. Tinha o Lucas também fechando na área. Preferiu a jogada individual. Acabou não dando certo. Bola para fora. Dmitry vai para a cobrança do tiro de meta. O Ticket tem um ataque. Arthur. Tentou a ligação com o Lucas. Acabou não dando certo. Recuperação de bola do Luiz. Ele é habilidoso. Acabou não dando certo agora não. Poderia ter feito o toque o Luiz. Recuperação do Lucas. O Arthur tentou chegar. A bola acabou saindo. Lucas faz a cobrança de lateral. Arthur tenta o chute. De direita a bola acabou saindo. Sem perigo para o goleiro Pedro Henrique. TV Aramaçã. O Ticket aperta, hein? Pouquinho melhor no jogo. O Ticket agora com o Matheus. Abre o jogo para o Matheus. Vai aqui logo essa bola, Henrique. O Cabeludinho. E o Mesa fica maluco aqui no banco de reservas, né? Pedindo agilidade para o seu time. Você tem imagens do Campo Pompilho. Categoria Brea Mirim. Fase semifinal. Você acompanha as emoções do Campeonato Dente de Leite 2012. Aqui na tela da TV Aramaçã. Lucas carrega. Consegue se desvenciar da marcação. Carrega a bola. Lucas vem com ela. Tentou o chute. Ela passou perto, hein? Ela passou perto, hein? Essa levou um pouquinho mais de perigo ao goleiro Pedro Henrique. A equipe do Ticket começa a gostar do jogo. Começa a criar oportunidades ali pela direita com o Matheus. Pela esquerda com o Arthur, com o Lucas. E a defesa do Singular. Que já se mostrou eficiente durante a competição. Vai ter um pouquinho mais de trabalho. Dimitri. Não quis saber de brincadeira. Coloca essa bola para frente. A equipe do Singular agora tenta a ligação direta. Com o Henrique. É o Henrique que vai para a cobrança de lateral. Mais uma vez o Dimitri não quis saber de brincadeira. E afasta o Dimitri. É o jogador que faz o combate ali no meio campo. E também ajuda bastante na zaga. Olha a recuperação de bola, hein? Matheus está ali. Lucas. Mais uma vez tem trabalho a zaga da equipe do Singular. E a bola é lançada com ele. Ele é perigoso. Luiz. Habilidoso também, né? Já saiu de um, de dois. Levou o terceiro. Lá vem Luiz. Tentou o toque. Luiz. Mas ainda tem a posse de bola a equipe do Singular. Dimitri faz o chute na sobra. Escanteio. Chega de forma muito perigosa a equipe do Colégio Singular. Primeiro com uma jogada sensacional. Tive a impressão de escanteio. Mas só tiro de meta. O árbitro Walter ali estava no lance e deu o tiro de meta. Que chegada perigosa da equipe do Singular, hein? Uma jogada fantástica pela esquerda ali com camisa 14. O Luiz Felipe. E a bola nas sobras chegou para o Dimitri. Que levou muito perigo. Levou muito perigo ao gol do goleiro Guilherme. Lucas. Fez a cobrança de lateral. A bola é do goleiro do Singular. O Ícaro faz o combate ali no meio campo. A bola é lançada aqui na esquerda. Chegou nela o Lucas. Também corre o campo inteiro o Lucas. E o Dimitri. Não está de brincadeira, né? Chega muito forte. Na bola, na bola. Limpo no lance. O camisa 7, o Dimitri. Ele que fez aquele chute há poucos minutos. Que levou muito perigo ao gol do goleiro Guilherme. Tem que trabalhar ali a zaga do Colégio Singular. Rebeço manual. Cobrou o Henrique. Arthur conseguiu afastar. Estava no lance ali o Henrique Max. Ganhou a lateral a equipe do Ticket. Lucas. Tenta ligar o Arthur, mas o Ícaro vai muito bem ali. Olha o Ícaro, ó. Tem um domínio de bola. Tenta avançar com ela. Acabou não tendo a velocidade suficiente. Ainda assim, arremesso manual para a equipe do Colégio Singular. Dimitri. Estilo para bater a lateral e ganha mais uma. Vai lá o Henrique para a cobrança. O Henrique Mesa para a cobrança da lateral. Agora a bola é do time do Ticket. Luiz. Ele é perigoso. Já fez uma jogada há poucos minutos aí que quase resultou no gol da equipe Singular. E agora foi parado. Três na marcação ali do Luiz. O pessoal já sacou que ele é perigoso. Chegaram na marcação e na sobra e a equipe do Ticket roubou a bola. Tenta voltar a crescer na partida. O Ticket que teve há poucos minutos até uma situação algumas situações que levaram perigo à defesa do Colégio Singular ao gol do goleiro Pedro Henrique. Dimitri tenta jogar a bola lá na frente. Buscando o Leonardo. Dimitri novamente. Luiz já abre aqui pela esquerda e ele que recebe. Faz a jogada o Luiz tem a posse de bola. Luiz ele é habilidoso tenta passar no meio do dois acabou não dando certo. Melhor para o Murilo. Você acompanha as emoções do Campeonato Dente de Leite aqui no Clube Atlético Aramaçã. Partida entre o Colégio Singular e o Ticket. Na primeira partida tivemos um empate por um a um o Singular jogando por um empate hoje vai vencendo o jogo por um a zero. Tem a chance o Colégio Singular de seguir adiante nesta competição tão disputada. levada tão a sério por estes meninos. Os dois técnicos continuam ali tanto o Roberto do Ticket quanto o Mesa do Singular passando as instruções tentando fazer com que a sua equipe sua respectiva equipe tente aí uma postura melhor dentro de campo. Vai para a cobrança da falta o Lucas camisa número 11 do Ticket. Recebe a instrução do Roberto. Vamos ver o que vai aprontar o Lucas na barreira o Luiz na barreira o Dmitri vai ali o Denis o árbitro para arrumar a barreira está chegando o terceiro homem bola na área a zaga soltou essa bola nos pés do Arthur que chuta e ela passa à direita do goleiro Pedro Henrique mais uma vez chegou bem a equipe do Ticket com o Arthur Araújo da Penha camisa número 9 da equipe de vermelho tiro de meta sempre na cobrança o Dmitri jogador que tem um pouquinho mais de força entre estes meninos do colégio singular Luiz tenta fazer a jogada individual e o Mesa fica desesperado aqui no banco de reservas pedindo para o Luiz rolar a bola Lucas é o menino das bolas paradas da equipe do Ticket vamos ver o que sai nessa jogada há pouco tivemos uma falta muito parecida do lado esquerdo e agora pelo lado direito do ataque tentou jogar na área acabou afastando por ali o Henrique Mesa Luiz faz a ligação com o Ícaro carrega a bola vê qual é a melhor opção o Ícaro para tenta fazer o toque quando termina a primeira etapa de colégio singular vai vencer e daqui a pouquinho voltamos com as emoções do segundo tempo aqui na TV Aramaçã Tchau Tchau